Engenho d'água Engenho d'água Engenho d'água Engenho d'água Engenho d'água Essa safra se acabou Veio agora a plantação E o sabobo não parou Roda correu E a água despencar A moenda vai moer Móde o carro e espirrar Engenho d'água Engenho d'água Eu ouço a mágoa do sabão Do saluçar Engenho d'água Engenho d'água E essa mágoa vai bater no ar do mar Lavadeira Pintadinho Gamelão Ebo Lavadeira Gamelão 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 Gamelão